Estrela da Alfa Sempre foi embora E hoje mora no meu peito esta dor Estrela da Alfa atrás de volta aquela flor Um certo dia quando em casa eu chegava Bati na porta mas ela não me atendeu Só um bilhete me deixou por despedida Lágrimas doída caíram dos olhos meus Ai como é triste relembrar aquele adeus Noites e noites que eu passo sem dormir Perambulando seguindo o rumo do nada E bar em bar vou afogando a minha dor É o mal de amor que no meu peito fez morada É a saudade crescendo da minha amada A minha vida é igual a de ser rumo Que perde o ninho e vaga esmo no espaço Eu também sofro por viver desiludido Por ter perdido quem vivia nos meus braços Maldita sorte me atirou neste fracasso Maldita sorte me atirou neste fracasso